Fala galera, aqui é Japa Noob com mais um episódio de Don't Starve Bom, hoje a gente ia pegar asa de morcego lá fora né Mas eu lembrei que pra gente fazer aquela bet bet, não é só asa de morcego, a gente precisa da gema roxa E a gente tá precisando então pegar a gema azul Se a gente pegar agora todas as asas, elas vão acabar estragando E eu não posso trazer até aqui, senão os coelhos vão me atacar Então o que eu vou fazer? Deixaram nos comentários que pra gente fazer a fazenda aqui embaixo né Usar aquele esquema da gaiola Que aí a gente não precisa ficar subindo na superfície pra pegar semente Então a gente vai fazer isso daí Deixa eu comer aqui Então deixa eu dar uma olhada aqui Opa, a gente já passou aqui Deixa eu dar uma olhada no que a gente vai precisar Eu não quero isso daqui Eu tenho que pegar... olha, tá crescendo aqui Não precisa estar lá fora que eles crescem Pega aí Não sabia não, eu pensei que esse daqui não crescia se a gente ficasse aqui dentro Então eu acho que a fazenda deve funcionar Vamos tentar né Deixa eu pegar aqui Teia, acho que a gente precisa de 4 teia aqui E vou guardar isso daqui, que a gente não vai precisar agora Tá certo Eu vou fazer aqui rapidinho a bird trap Que a gente vai precisar pegar um passarinho Beleza E vamos ver aqui pra eu fazer a fazenda turbo A gente precisa de 6 cocô E a gente precisa fazer a gaiola também O que a gente precisa pra gaiola? Gaiola aqui Caramba, a gente precisa de papiro Eu esqueci que precisava de papiro Será que precisava de papiro antes também? 2 papiro, então precisa de... De 8... 8 reeds Então vamos lá, vamos buscar esse... Esse reeds Que a gente vai precisar E vamos pegar o cocô também Até é bom, porque a gente precisa de arma né Vamos ver se a gente já consegue pegar o... Arma de tentáculo Aí pro pessoal que não consegue... Pegar, matar o tentáculo A gente já... olha só Não, vou deixar aí Pro pessoal que não consegue matar Ou não matou ainda A gente já mostra como é que faz Pega essa banana aqui Vamos levar as bananas Oh, o caramujo Deve ter um ninho de caramujo aqui perto Eu achei que não ia ter aqui Nessa caverna Por enquanto eu não tinha achado né Vamos levar essas bananas também Que eu já tô ficando com fome Ah, tinha aranha também aqui né Eu quero uma aranha nível 3 aqui N nível 2 Vamos deixar mais um tempo Que eu quero a nível 3 Pra gente poder... Pegar o ovo dela Pra colocar lá perto do acampamento Cadê? Vamos lá pra cima E vamos pegar o cocô Vai, vai Putz, tem... Caramba, tem morcego Pera aí Aqui, 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 vai Começa a matar eles Vai, vai, mata, mata, mata Mata, mata Será que dá pra gente Não tomar dano? Não, é difícil Cadê? Aqui Ó, tudo aquilo de morcego E caiu só uma asa Aquela asa tem um drop baixo né Tá, vamos... Não vamos ficar aqui parado não Vamos embora Ah, eu vou deixar aqui ó Vai que dá certo Vamos deixar uma semente aqui também Talvez quando a gente volte já tenha Já tenha o... Um passarinho ali né Vai que dá certo Ó, aqui tem... Ah, tem... Tem semente aqui também ó E vamos lá buscar o cocô Cadê? Ah, aqui tem... Vagalume Vamos pegar o vagalume também Senão se a gente pegar tudo lá de baixo A gente tem que ficar voltando aqui em cima pra pegar né Todos os vagalume que a gente achar A gente já vai pegando Sai daí passarinho Beleza, vamos... Caçar agora cocô Aqui já tem um Ó, tem mais um aqui já Cadê os bífalos aqui de cima? Será que é aqueles que eu matei já? Tá, vamos... Tô ficando com fome já Semente Cocô Deixa eu fazer uma fogueira aqui Pera aí Faz uma fogueira aqui Só pra gente cozinhar essas coisas Cozinha esse também Cozinha Cozinha as banana pra gente comer Acho que dá uma melhorada né Melhor do que comer cru Deixa eu ver quanto que dá essa asa 20 A gente come ela dá 38 Dá 18 Vamos comer tudo isso daqui Aí E vamos pegar cocô A gente precisa pegar pelo menos 12 A gente tem que fazer duas fazendas aqui pra Pra ter alguma vantagem ali embaixo Uma só não adianta muito Vou pegar uns graveto Que eu tô ficando sem graveto Talvez essa parte aqui eu vou adiantar tudo Porque a gente só tá pegando Cocô Então isso daí não vai ficar muito interessante Pra ficar vendo Ah, cadê mais... Ah, aqui tem peça do... Vou já aproveitar e vou levar Pra não ficar tendo que voltar aqui Falando em voltar Eu tenho que voltar lá naquela outra caverna Pra pegar Aquelas outras duas peças Porque se eu recriar o... Se eu acabar recriando a caverna Eu acho que eu vou perder Aquelas duas peças que tão lá dentro Mas vamos primeiro pegar os cocô aqui Tinha cocô aqui embaixo ou não? Acho que não tinha bífalo Ah, tem aqui Ah não, aqui foi quando morreu, né Aquele bífalo Mas acho que aqui não tem bífalo não Só se tiver lá pra baixo Vamos pegar os cocô lá de cima Só falta mais dois Vou pegar aqui em cima Aqui tem um já Mais um aqui, mais um Beleza, agora a gente já Pode ir atrás de... Reet A gente precisa achar... Pântano Vamos entrar no buraco de minhoca aqui em cima Vamos ver pra onde que ele dá Porque até agora a gente não encontrou pântano, né O que que a gente precisava aqui? A gente precisava de mais comida Deixa eu comer isso daqui E vamos subir aqui pra... Ah, aqui tem cenário... Ah, aqui tem... Não, esse eu não tinha visto ainda Vamos entrar nesse daqui que tá mais perto Vamos lá Espero que já caia dentro do pântano, né Normalmente quando você entra nesses buracos É... Quando você precisa não cai, né Nossa, ó, aqui tá pertinho já Vamos aqui pra direita então Vamos dar uma olhada aqui pra direita Ah, tem cenoura aqui Pega aí Tá, aqui tá fechado Não, vamos pra cá Pra lá, a gente vai voltar Então vamos dar uma olhada pra cá A gente tem que ir pra um lugar mais escuro Ah, olha, tem abelha aqui O... Aquele bi, aquela caixa de... Ah, pântano aqui Aquela caixa de abelha Acho que não vai adiantar fazer lá embaixo Porque lá embaixo É considerado noite, né Então acho que as abelhas vão tá tudo... As abelhas vão ficar tudo dentro da colmeia Madeira a gente não precisa mais Então... Ai caramba Tá, vamos matar esse daqui então Vamos já colocar então esse Esse A gente precisava se equipar melhor, né Mas vamos tentar com isso daqui mesmo Vai com o machado mesmo, cadê? Vai Sai daí Aí, você espera ele dar esses dois ataques E ataca ele uma vez Esse daqui não tem... Não tem erro É só continuar assim Que você consegue matar ele Dá uma porrada, sai correndo Dá uma porrada, sai correndo É que como eu tô com o machado É que como eu tô com o machado, ele demora Você pode usar Aquele... A lança Que vai um pouco mais rápido Ai caramba, aquele mosquito dos infernos Tá aqui Mosquito dos infernos, sai daí Cadê ele? Caramba, tem que começar tudo de novo Eu não sei se tem que começar de novo Se ele... Ah não, não precisa não Só que ele não dropou Nossa senhora aranha Ai caramba Tá, a gente vai precisar achar outro Outro tentáculo A gente tem que achar a Ridge, né? Deixa eu... Deixa eu andar aqui pra ver se a gente encontra a Ridge Olha, quanto tentáculo Não, 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 não Caramba, quanto Segurou bem isso daqui Aqui também deve ter um tentáculo Cadê? Acho que você já tá morrendo, né? Você matou tudo isso daqui Não, imbecil! Não sei porquê Meu dedão ficou... Meu dedão ficou preso Na barra de espaço Aí ele ficou batendo sem parar Então você não toma dano É difícil você conseguir levar dano Se você ficar fazendo isso da... Aí, saiu já Beleza, vamos pegar tudo que a gente... Olha só, a gente podia destruir isso E pegar o ovo, né? A gente conseguiu bastante carne A gente precisa de Ridge A gente não precisa de... De carne Vamos voltar Eu não quero ficar aqui de noite, não Não, aqui tem um Não, aqui tem um Vamos ficar por aqui? Tá, eu não queria ficar parado Deixa eu... Sai daí Ah, aqui tem Ridge Vem cá que eu vou te matar Ai, porcaria Não, 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 não Aqui Vai, mata ele Mata ele Vamos Pegar os Ridge, então Eu não quero ficar parado mesmo Então vamos Vamos andar aqui a noite mesmo Espero que eu não morra aqui Aqui tem mais Ridge Tá, só ficar esperto Que onde tem teia de aranha caída Provavelmente tem tentáculo, né? E vamos usar Tentar usar um pouco o mapa Pra ver se a gente encontra Mais Ridge aqui Não, imbecil! Não é pra atacar! Caramba Se aperta a barra de espaço Ele vai lá atacar Pra cá tem Tá, eu vi você Onde mais que tem? Será que mais pra baixo tem? A gente precisa de pelo menos Oito, né? Quanto que a gente tem aqui? Já sete Aqui já deu oito Tá, vamos pegar mais alguns aqui Até ficar de dia Pega aqui Eu não sei pra que mais Que dava Ah, a gente pode fazer o A bússola, né? Eu não sei quanto que precisava Pra bússola Então aqui tem bastante Vamos aproveitar e pegar Aí Aqui tem bastante Não, não, não Coloca o capacete Senão você vai acabar morrendo Você é fraco Se bem que a gente não perdeu muito não Pega aqui também E vamos voltar já Nossa, aqui tem bastante Vamos voltar Bem que podia Dá pra cavar ele, né? E levar Vamos voltar Aqui tem mais um Pega esse daqui A gente tá voltando, né? Tá Beleza, vamos lá Vamos voltar rapidinho Que dá pra gente fazer Já vai dar pra gente fazer O que a gente quer Sair desse pântano aqui Onde é que tá o buraco? Vamos pelo buraco da minhoca Que é mais rápido Deixa eu pegar isso daqui Pra comer Come aí Come aí um pouco É pra cá Vamos lá A gente já vai poder fazer a gaiola Espero que a gente já tenha pego um passarinho ali Entra aí E vamos voltar lá pra caverna E agora o save é aleatório Ele salva Ele salva Em qualquer horário De manhã De tarde À noite Parece que agora não é só de Só quando amanhece que ele salva Ele salva Aleatoriamente Aí é peru Não, não vou pegar peru agora Eu quero voltar logo Pra fazer as coisas Vamos lá Ah, eu vou levar esses cocô Ó, a gente conseguiu pegar o passarinho ali Podia ser o passarinho vermelho Que é mais bonito Larga isso daqui Que a gente não vai usar agora A gente só precisa de um passarinho mesmo Deixa eu pegar essa semente também E vamos voltar aqui Pronto, a gente tá com Não, pera aí Eu vou pegar Não, eu não vou pegar agora não Eu vou pegar depois Eu ia pegar aquelas peças Não, pera aí Eu vou deixar essa peça aqui Que a gente não vai usar Eu só não posso esquecer De pegar aquelas duas peças Da outra caverna Porque eu acho que se eu Recriar aquela caverna Eu vou perder mesmo Aquelas duas peças Não quero perder Senão eu não consigo mudar de mapa Certo, vamos Cadê Ah, vamos pegar esse daqui também Já tá aqui mesmo Pega Cadê meu capacete Vambora O capacete também tá acabando aqui Caramba, eu peguei só um desse negócio aqui Tá, a gente tem que fazer mais Dessa coisa aqui de recuperar Eu não sei como é que é em português esse nome Hailing Save Vamos fazer já o A Bird Cage A gaiola E já vamos colocar os As fazendas também Calma aí que eu tô com carne Caramba, eu tô com muita carne Eu vou comer tudo Eu vou Ai caramba, coelho dos inferno Deixa eu comer já essas carnes Se eu for com essas carnes lá Os coelhos tudo vai vir atrás de mim Olha só, o coelho ainda tá chegando perto Vai, vai, vai Caramba, eu vou comer mais carne do que eu preciso Come aí Nossa, eu tô perdendo Ah é, ele perdi a vida Isso daqui Cara, eu vou deixar essa carne aqui Espero que não estrague muito Deixa aí Não, não Pera aí Eu preciso fazer o Chapéu de mineiro Aí Agora vamos fazer aqui A Bird Cage Cadê? Tá aqui Não, papiro Dois papiro Um Dois Beleza E agora dá pra fazer a Bird Cage aqui Cadê a Bird Cage? Aqui Bird Cage Vamos fazer a Bird Cage por aqui Faz aqui a Bird Cage E vamos colocar o passarinho aqui dentro Beleza Fazer a Fazenda agora Vamos fazer a Turbo Farm Pedra Minhas pedras que estão em algum Algun desses dois baús aqui Caramba, onde foi minhas pedras? Eu não acredito que eu tenho que pegar pedra Tá, vamos minerar então Tem pedra Ah, tem bastante pedra Oh, o passarinho safado Fica só dormindo aqui Espero que dê certo aqui a coisa Vamos Pegar um pouco de pedra aqui Não preciso de pedra normal Não preciso de Flint Flint eu já tenho bastante Eu podia ter feito a Picareta de Ouro Tá, pega aqui Pedra normal Não Flint Não lembro agora quantas pedras que a gente precisava Pera aí Vou pegar alguns aqui Vou dar uma olhada lá Pega o Ouro também Será que já dava com nove? É, aqui É, já dá pra fazer dois Eu acho que precisa ser num lugar ensolarado Vamos fazer um aqui Mais aqui E vamos fazer mais um Cadê outro? Aqui Tá, vamos plantar Planta E planta aqui Se eu der semente pra você O que que acontece? Você me segue? Cara, você não me segue Nem faz cocô Você tá me seguindo? Deixa eu ver Pera aí Não, você não tá me seguindo Vou pegar aqui Vamos pegar carne aqui pra comer Mais um Tá, eu sei que eu tô perdendo vida Então, aqui Pra quem Não conhece esse esqueminha Vamos fazer de conta aqui Que nasceu cenoura Eu tô com cenoura aqui, ó Então se eu der a cenoura aqui pro Passarinho Ah lá Ele dropa Uma semente de cenoura Duas sementes de cenoura Isso daqui é aleatório É aleatório? Não, é randômico Pode vir Uma semente de cenoura E E uma semente normal Pode acabar vindo Duas sementes de cenoura Como veio agora Eu já vi caindo Duas sementes de cenoura E uma semente normal Agora Quatro sementes Eu nunca vi, né Mas Tem É bem aleatório É bem randômico Mas Se você der cenoura Vai cair semente de cenoura Aqui, ó Você dá a cenoura pra ele Vai cair semente de cenoura Pelo menos uma Aqui, ó Aqui caiu uma Caramba Só tá caindo duas Tá Mas é isso daí É aleatório mesmo É randômico Não é sempre a mesma coisa que acontece Então Se você tiver duas fazendinhas aqui Uma você come E a outra você dá pra ele Então se você Tem que fazer no mínimo duas Pra você conseguir ter sempre semente E essa semente de cenoura Você planta Ele vai nascer cenoura Né Semente de cenoura Nasce cenoura Deixa eu comer alguma coisa Eu não quero fazer uma fogueira permanente aqui, não Ah, eu vou guardar algumas coisas aqui Peraí Bom, depois eu guardo as coisas Então acho que é isso daí Acho que vocês entenderam como é que vai funcionar A gente vai encher aqui Espero que ele cresça Se eu der cocô aqui Acho que ele cresce, né Não, pera Não é pra jogar É pra fertilizar Tá, vamos Ó, já nasceu Caramba, um cocô desse já nasce Olha Ah, então vale a pena sim Aqui tem qualquer coisa Eu acho que lá em cima dá uns respawns De morcego Depois a gente dá uma olhada Mas aí a gente enche aqui de De fazenda Só precisa pegar mais cocô Mas deu pra vocês terem a ideia De como é que dá pra fazer Só temos que ver aqui Se vai crescer, né Eu vou plantar essa semente aqui E vamos deixar esse daqui nascer normalmente Pra ver quanto tempo demora e se cresce, né Então a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí do episódio Boa diversão pra vocês E falou E falou Tchau, tchau.